Abra a mala, aumenta o som que o deles poderoso chegou O CD do seu varedão E o meu pôde usa fila, todo mundo tá ligado Estilo bigode e cabelo navalha Varedão já tá tocando, o meu pôde é pressão Pra daqui minhas bebês que sua tcheca vai no chão, o quê? Nem foi no ouvido e já tá me sentando a peça Só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim Nem foi no ouvido e já tá me sentando a peça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, ó E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim Babi, divulgações, história é tudo Miguel, sou do beat Corizão, divulgações, rapazes, neite Maravilha, Maravilha, história Babi, top play LF, divulgações E o meu bonde usa fila, todo mundo tá ligado Estilo bigode e cabelo tá valhado Paredão já tá tocando, o meu bonde é pressão Brota aqui minhas bebês que sua tcheca vai de chão Nem foi no ouvido e já cabeça e tanabece Só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim Nem foi no ouvido e já cabeça e tanabece Só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, ó E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim É um deles poderoso, um moral Chama do Pizé, diferente do Brasil O som do Silvani não É só baixar os sons quando culpa vai Vamos ter sucesso do CD Vai aquecendo o tribrinha Busca a nova do TP É pra bater nos paredões, vai chorar nos paredões Chama, chama do Pizé LF de vocações, de Mossoró O Pizé do TP, pra bater no paredão É sucesso, papai História é toda, história é doido, Rio Grande do Norte O TELES que tá lançando a nova onda é tipo assim O TELES que tá lançando a nova onda é tipo assim Joga no rabeta aquecendo o plim-plim Joga no rabeta aquecendo o plim-plim O TELES que tá lançando a nova onda é tipo assim O TELES que tá lançando a nova onda é tipo assim Joga no rabeta aquecendo o plim-plim Joga no rabeta aquecendo o plim-plim Plim-plim-plim-plim-plim vai descendo do plim-plim Plim-plim-plim-plim-plim É só descer depois subir, eu disse plim Plim-plim-plim-plim-plim vai descendo do plim-plim Eu disse plim-plim-plim-plim É só descer depois subir É o Pizé diferente de todos os paredões jogando o dot É o TELES poderoso O Pizé do PP vai torna no paredão Só baixar os rupos com o gol, hein Fabinho Ações, Vida dos Gações, Vitória do P Alisson CD, estamos jantando o pastiro O TELES que tá lançando a nova onda é tipo assim O TELES que tá lançando a nova onda é tipo assim Joga no rabeta aquecendo o plim-plim Joga no rabeta aquecendo o plim-plim O TELES que tá lançando a nova onda é tipo assim Joga no rabeta aquecendo o plim-plim E joga a torra bem, tá crescendo, plim, 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 plim Só descendo do plim, plim, vai, vai, vai É só descer, depois subir, eu descer, plim, 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 plim Vai descendo do plim, 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 plim É só descer, depois subir, as novinhas do palidão Vai dançando do plim, 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 plim Pra crescimento e vem, eu disse plim, 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 plim É só descer, depois subir, eu descer, plim, 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 plim E vai descendo e vem Eita menino, até gostei O pis é diferente, o Brasil É o Teles Poderoso Puxa meu DJ pra bater no palidão Segue meu Instagram, arroba Teles Poderoso Puxa meu DJ pra bater no palidão O solinho diferente Essa é da sua infância, hein Olha o gravo A guitarrinha do poder Eita guitarra diferente, papai Céu Teles Poderoso Repetório novo Jogando um pisei Bora, ele se brum no tempo junto, parceiro E estourou mais uma pra bater no palidão E chegou o verão Ativo a ideia Chama a Olivia E ela chama a amiga dela Seu barco tá no ponto Tem tudo que sabes faz Vai Olivia, vai Vai Olivia, vai Desce rebolando aqui na frente do papai E vai Olivia, vai Vai Olivia, vai E desce rebolando aqui na frente do papai E vai Olivia, vai Vai Olivia, vai E desce rebolando aqui na frente Ai, eu quero é mais Olivia Palito pega o cachimbo do pai Ai, eu quero é mais Olivia Palito pega o cachimbo do pai Eu quero ouvir Ai, eu quero é mais Olivia Palito pega o cachimbo do pai Ai, eu quero é mais O livro é bálido, pega o cachimbo do pai O solinho do popai Eita, que guitarra diferente, pô Estourando os paredões LF, divulgações Epotes Puxa no piseiro diferente do bebê É o deles poderoso, vai Vai, 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 vai Olha o colorado, vai xílio, estoura tudo, meu filho E chegou o verão, tive uma ideia Chama a Olivia e ela chama a amiga dela Seu barco tá no ponto, tem tudo que satisfaz Vai Olivia, vai, vai Olivia, vai Desce rebolando aqui na frente do popai Vai Olivia, vai, vai Olivia, vai Desce rebolando aqui na frente do popai Vai, vai Olivia, vai, vai Olivia, vai E desce rebolando aqui na frente Ai, eu quero é mais Olivia, palito, pega o cachimbo do pai Ai, eu quero é mais Olivia, palito, pega o cachimbo do pai Vai, tá ganhando Ai, eu quero é mais Olivia, palito, pega o cachimbo do pai Ai, eu quero é mais Olivia, palito, pega o cachimbo do pai Ai, tô tomando chá de bolho aí, ó Pega o chá de bolho Vai tomando aí junto com as novinhas, não pare não Ouvindo o CD do TELES PODEROSO E toda papai, e toda papai Vai Olivia, desce pro papai E toda papai É o TELES PODEROSO Mais um sucesso pra bater no paredão O CD do seu paredão Abra a mala, aumenta o som, menino Seu teles poderoso vai, vai, vai Chama do Pizê Fabio Guações, Vitório Play E Zé Lucações, uma história, hein papai Ei, eu já cheguei, já sim Pode invocar, pode sim Tu quer beber, quero sim Então dança meu piseiro na batida do Solinho Olha o Solinho LF Divocações, de Mossoró e o Grande do Norte Ei, meu Solinho é diferente pra bater no paredão Ah, as novas vão rebolando O nome da música é Alarme do Pizeiro Vai estourar mais uma, papai É mais uma do TP Chamando Pizeiro Diferente do Brasil É o alarme do Pizeiro, menino Tem que respeitar, papai Mas vai estourar os paredões Assim, ó Ei, eu já cheguei Já sim Pode tocar Pode sim Tu quer beber Quero sim Então dança meu piseiro na batida do Solinho Só vai beber se dançando O alarme do Pizeiro Bota, bota, bota do seu paredão É o Teles Poderoso Que grave é esse, papai Só o Teles Poderoso tem Olha, 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 olha Que pizeiro é esse, meu filho É o Teles Poderoso Tem que respeitar Mais um sucesso do TP Mais um sucesso que vai estourar dos paredões Um piseiro diferente do Brasil Abra a malha ao menos, seu papai É o piseiro do TP Toma cachaça, papai E vai tomando com os amigos aí, ó Ouvindo o sino do paredão E o Teles Poderoso, papai Toma aqui, toma aqui, toma Toma cachaça Toma aqui, toma aqui, toma Toma cachaça Tomando com os amigos Até de manhã Eu sei que vai aguentar Toma aqui, toma aqui Toma, toma cachaça Toma aqui, toma aqui Toma, toma cachaça Tomando com os amigos Até de manhã Eu sei que vai aguentar Toma aqui, toma aqui, toma Toma cachaça Toma aqui, toma aqui Toma cachaça Tomando com os amigos Até de manhã Eu sei que vai aguentar Tomando com os amigos Até de manhã Eu sei que vai aguentar Tomando com os amigos Até de manhã Eu sei que vai aguentar Abraça seu amigo, papai Será que é um swing novo? É o Teles Poderoso, papai Mais um sucesso Mais um sucesso, mais um dos jogadores Chama Família e casões Sem aluguações Vitória e play Avança e nem Amistória, papai Toma aqui, toma aqui, toma Toma cachaça Toma aqui, toma aqui, toma Toma cachaça Tomando com os amigos Até de manhã Eu sei que vai aguentar Toma aqui, toma aqui, toma Toma cachaça Toma aqui, toma aqui, toma Toma cachaça Tomando com os amigos Até de manhã Eu sei que vai aguentar O que? Tomando com os amigos Até de manhã, eu sei que vai aguentar Tomando com os amigos Até de manhã, eu sei que vai aguentar Toma que toma, que toma, toma cachaça Tomando com os amigos Até de manhã, eu sei que vai aguentar Tomando com os amigos Até de manhã, eu sei que vai aguentar Tomando com os amigos Até de manhã, cê que vai aguentar Muito demais, Júnior E ele sarra, ela desce com as novinhas da favela Vai sarrando, vai quicando com as novinhas da favela E ele sarra, ele desce com as novinhas da favela Vai sarrando, tá quicando, eu quero ouvir E ele sarra, ela desce com as novinhas da favela E vai sarrando, vai quicando com as novinhas da favela E ele sarra, ele desce com as novinhas da favela Vai sarrando, tá quicando, vai... LF de manhã, menino O meu já chegou, né? Fala agarrando com as novinhas, hein? Tem que ser assim mesmo Arroja, menino, e chama o piseiro, hein? É o teste poderoso O piseiro do bebê Estourou mais um CD, papai Compartilho com seus amigos É que vai estragar um batalhão, esse poderoso Tá agregido, hein? Eita loucura A dança é essa Os dovinhos só sarrando com as novinhas da favela Eita loucura A dança é essa Os dovinhos só sarrando com as novinhas da favela Eita loucura A dança é essa Os dovinhos só sarrando com as novinhas da favela Eita loucura A dança é essa Os dovinhos só sarrando com as novinhas da favela E ele sarra, ele desce com as novinhas da favela Vai sarrando, vai quicando com as novinhas da favela Ele saa, ele desce, guardalvinha da favela Vai sarrando, vai quicando, vai Ele saa, guardalvinha, vai sarrando E do piseiro vai Ele saa, ele desce E ele saa, ele desce, guardalvinha da favela E vai sarrando, vai quicando, guardalvinha da favela Ele saa, ele desce, guardalvinha da favela Vai, guardalvinha da favela Lá, 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 lá Lá, 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 lá Que diabés, hein? É o piseiro do TV Diferente de tudo, menino Só baixar o surro, o protocolo, papai O repertório diferente do Brasil É só colocar Dia, 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 dia Que é só, que é só É o piseiro do TV Abre a favela, aumento o som, menino Cheguei no ouvido dela, falando de amor Ela caiu na minha conversa A ousadia começou, o clima esquentou Ela pediu pra eu parar, eu querendo botar com força Ela pedindo devagar, eu querendo botar com força Vem assim, ó Fui o DF na intenção, cheio de tesão com ele é só botar Eita, puta, hein? Jamba do briseta do bebê Só colou, tadinha devagar na Pepe Quer só colou, tadinha devagar na Pepe Quer só colou, tadinha devagar na Pepe Quer só, quer só, quer só, quer só, colou Miguel Sonobich Jamba do biseiro de Verem do Brasil Cheguei no ouvido dela falando de amor Ela caiu na minha conversa, a ousadia começou O clima esquentou, ela pediu pra me parar Eu querendo botar com força, ela pedindo devagar Vem, eu quero botar com força e ela pedindo devagar O DF na intenção, cheio de tesão com ele é só botar Eita, puta, não, farinha aguento não Que é só colou, tadinha devagar na Pepe Que é só colou, tadinha devagar na Pepe Que é só colou, tadinha devagar na Pepe Que é só, quer só, quer só, quer só, quer só O passinho agora Que é só, quer só, sol, sol, sol devagar na Pepe Que é só, quer só, sol, sol devagar na Pepe Que é, só, quer só, sol, sol devagar na Pepe Acha aqui é o Cheney de Vem magenta, papai Que é, só, quer só, quer só, sol devagar na Pepe É o Tales Poderoso Tales Poderoso Ha, 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 ha Ah, ha, ha Obrigado.